Amigos do Morente Global, hoje dia 6 de julho de 2024, o nosso canal Morente Global conquistou o marco histórico, são 4 mil inscritos no canal, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos que contribuíram com suas inscrições, com seus likes, para que o canal Morente Global atingisse esse marco no dia de hoje, 4 mil inscritos, é na verdade um pequeno exército, quero também compartilhar o número de visualizações com vocês, foram literalmente 28.985 visualizações por dia minha gente, num total 202.9 mil visualizações durante uma semana, um grande abraço a todos, gratidão eterna e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.